Olá, bem-vindos às dicas do Didu. Estamos novamente aqui, como toda quinta-feira, respondendo as questões que nos enviam os nossos amigos e seguidores, que é um prazer muito grande para mim. Eu começo com o Pedro, que me pergunta, Didu, acha adonés no novo mundo com a qualidade equivalente aos do Josef Drouin? Olha que desafio! E será que Casablanca consegue produzir chadonés com aquele frescor e elegância? Olha só! E pede para me falar dos climás de vinho de parcela, micro terroir, essas coisas. Bom, o Pedro, eu confesso que de Casablanca ainda não tomei um chadoné do nível de um Josef Drouin. Mas de Argentina já tomei, estou falando do Vinhedo Adriana, onde nós provamos. Eu tive até um... Nossa, impressionante isso. Eu tive num evento que eu tive a honra de ter sido convidado como mediador e comentarista pela Laura Catena e o Ciro Lila, e nós fizemos um encontro petit comité com alguns dos colunistas de vinho mais traquejados aí, e foram degustados quatro vinhos dela com quatro ícones equivalentes, eram dois brancos, dois tintos, com seus pares ícones. E o White Bones e o White Stones ficaram equiparados a grandes vinhos da Bourgogne. Inclusive, você se referiu ao Josef Drouin, o White Bones foi comparado, não era cegas, era uma coisa aberta e com comentários dela, meus e do Ciro Lila. E o White Bones foi tomado junto, em paralelo com o Drouin Coton-Chalemain. Imagina isso, 2019. Foi impressionante, muita gente preferiu o White Bones. E o White Bones foi tomado junto com ninguém menos que o Domaine de Monti, Messon, Premier Cru, o Leporusson, 2018. E muitos preferiram o White Bones. Você acredita nisso? Agora, a notícia ruim é que eles custam 1.300 reais cada um, então é aquela coisa. O que eu acho dessa coisa, Pedro, é que essa busca pelos microterroirs realmente está havendo. Vai ser a grande novidade dos próximos anos, porque isso tem dois aspectos. Um aspecto é que os vinhos já famosos, que é o caso desse do Catena, com vinhedos especiais, que é o caso do Vinhedo Adriana, que está em questão, que aliás eu estive lá, visitei. Vou ver se eu acho algum vídeo de lá para pôr aqui para vocês. E lá eu tive a oportunidade de degustar cada vinho em cada calicata que foi feita para mostrar uma coisa realmente educativa, mostrando o subsolo, que naquele clima de altitude, que a Catena é pioneira na Argentina, com essa coisa dos vinhedos de altitude, uma saga do Nicolás Catena. Esse vinhedo Adriana, que é o nome da irmã da Laura, né, que é sócia do Alejandro Viril no El Inimigo, o vinhedo tem o nome dela, porque ela andava mais com o pai, era caçula, meio temporona, uma mulher maravilhosa, esteve aqui, casada com um brasileiro, fala português melhor que eu, um doce de pessoa, aliás vou pôr aqui o vídeo que eu fiz a entrevista com ela, quer ver que legal? O que quer dizer, mamão? Você está tirando uma foto ou um vídeo? Eu estou gravando já. Ai, Adriana, Adriana Catena, adorei te conhecer, você é uma pessoa linda, puxou muito a fisionomia do papai, que é um homem muito elegante, e você agora veio pela primeira vez oficialmente ao Brasil, falando português. Como é que é isso? Bom, meu marido é brasileiro, meus sogros são, um do Brasil, uma do Brasil, minha sogra, meu sogra é do Uruguai, acho que tive que aprender mesmo, para poder falar em família, para poder estar aqui no Natal, não tinha outra, senão eu não entendia nada. Que delícia, muito gostoso. E eu quero saber de você o seguinte, em primeiro lugar, como é que foi sua infância no Vinhedo? Porque eu vi fotos lindas, você com o papai, você pequenininha, e você é meio temporona, né? Você veio depois dos seus irmãos, bem depois? Bastante depois, sim. Me conta isso. Então, a lenda é que eu, o Vinhedo, a Adriana, se chama Adriana, porque eu fui a que foi lá, que estive com o meu pai nesse momento, indo de um lado para o outro, de Medoça, vendo o tema da altura. Obrigado. Acho que assim, a infância, eu sempre fui na vinícola, então tem dois cheiros, que são meus cheiros favoritos do mundo, que o cheiro da folha do tomate, é o cheiro da vinícola. Eu quero cada vez entrar, para mim, é uma volta, também, para o caminho da memória, é esses cheiros que te fazem sentir bem. Que gostoso mesmo, né? O cheiro é a coisa mais rápida de acionar a memória, é impressionante. A gente cai no tempo instantaneamente. Sim, é uma coisa maravilhosa. Então, para mim, acho que isso, né? O cheiro da infância, faz ser um momento, o tempo do secreto, né? É, tudo é mágico. Tudo é mágico. Então, essa magia, eu tenho muito conectado o cheiro da vinícola, o cheiro do vinho no chão. Que bárbaro. O cheiro do, até do robre, né? E me diz uma coisa, Adriana, você foi o vinho que te seduziu para a história, ou a história que te trouxe de volta para o vinho? Porque você é historiadora. Sou historiadora de profissão. Então, eu comecei a adorar a história de muito jovem. Eu me lembro, eu tinha uns seis, sete anos, eu li um livro sobre a guerra civil nos Estados Unidos. E tinha uma foto, na época, uma das primeiras fotos, de um soldado menino, soldado de dez anos. Tinha algo ali que me afeitou muito. Te emocionou? Bom, assim, foi uma paixão que começou a ler e continua até agora. Agora eu estou num grupo que trabalha sobre a história do terroir, com o Japão. Estamos vendo a história do terroir, tudo que é o mundo de vinho, mas também no que é chá verde. Então, até o dia de hoje, tento manter. Mas o vinho, para mim, foi... Bom, o vinho é a minha vida, é meio. A vinha é a minha casa. O vinho é tudo para mim. Só que a história requeria de uma... Me deixava escrever. Eu gosto de escrever. Eu gosto de ler. Eu gosto de ir para o artigo. Eu gosto de tocar a folha que tem 500 anos. Adoro fazer isso. Então, são duas paixões que convivem muito bem juntas. Mas como acabei estando 100% com catena, foi pelo Covid. Estava um dia, um sábado, tipo nove da noite, marcando exames. Tomei um Nicolás de Catena Sapata. Estava tão bom, sabe? E pensei, como pode ser que eu não dedico a vida inteira para fazer isto? Porque é uma coisa incrível o que a minha família faz. E ali, sentir 120 anos da história nessa garrafa... Impressionante. E pensei, não, deixo tudo. Vamos lá. Liguei para mim, irmã. Falei, Laura, eu estou com você 100% do tempo. Sensacional. Agora me fala, agora me fala. Agora me fala. Eu sou um péssimo aluno de história. Aliás, péssimo aluno de tudo, porque eu era muito bagunceiro. Eu te vi a professora, correto. Exato. É o que eu falo em minha defesa. Mas depois que eu fui estudar vinho, que eu me apaixonei pelo vinho há muitos anos atrás, o que eu mais gosto hoje é história. Olha que interessante. Não é? É a coisa do... História vinho fascinante. Do enfoque. E você estava falando desse estudo aí de terroir que vocês estão fazendo com o Japão, né? A associação com... Bom, é um working group. Então, quer dizer que tem muitas pessoas trabalhando terroir desde diferentes pontos de vista. Eu, até agora, só vou discutir as ideias deles em congressos, mas a gente está trabalhando junto, porque com o Catena e o Instituto Ruaim, não sei se você conhece, que nós temos um instituto de investigação. É um absurdo. O trabalho é maravilhoso. É uma coisa incrível. Estou tentando comunicar, porque eles fazem todo o seu trabalho tão sério, mas não contam para ninguém. Então, estou nessa de tentar contar. Eles têm feito o estudo de terroir definitivo, né? Exatamente. A assistência do terroir. Porque eu fui para uma casa faz pouco tempo, encontro um livro do 84, 86, que se chamava Terroir e Outros Mitos. Mitos! Mas eu falei, olha, como muda nas coisas. Como muda, exatamente. Sabemos que o terroir existe, mas em algum momento o Seixóques era uma coisa mística, mágica, que não era realmente... E hoje ninguém duvida da existência do terroir. E esse vinhedo que leva o seu nome, eu vou dizer uma coisa, é surpreendente, porque o trabalho que estão fazendo lá, a sua família, o Alê, a sua irmã, chegou em detalhes de parcelas, quer dizer, um dos vinhos lá é de 26 fileiras da parcela tal. Gente, isso é de uma preciosidade. E nós fizemos a degustação comparativa, que, aliás, fui convidado, fiquei honrado que a sua irmã me convidou para ajudar nas perguntas e tudo, porque eu sou muito falador. E, olha, levantou-se essa coisa do terroir do Velho Mundo e Novo Mundo, que antigamente era uma coisa que todo mundo falava, eu próprio. E hoje, quem que é Velho Mundo, se o seu vinhedo é de pé franco, e o de Bordeaux e da Bourgogne são portas encheras. Exatamente. É uma questão? Exatamente. Nós temos aqueles vinhedos pré-filoxéricos, então temos ali uma história, uma tradição muito antiga, que precede a filoxena na Europa, porque eles trazem antes da chegada da filoxena na Europa, então nós temos aqueles pre-filoxeric vines, é isso uma maravilha. Mas também a terra mesma, a terra mesma tem a antiguidade. Pois, exatamente. Se vamos falar da terra, da geologia. Exatamente. É, mas você fez então a degusta sacada de white bones e white stones. Isso, nossa, o que é aquilo? Tem um metro e meio de diferença, são totalmente... Como é que pode isso, né? Isso é uma coisa maravilhosa, incrível aqui. Eu agora estou aprendendo mais sobre a biologia da vinha, encontro fascinante que elas se comunicam. Você pode colocar duas vinhas aqui, se você colocasse elas separadas, uma matura um dia. E essa maturaria três semanas após. Só que se elas estão juntinhas, elas maturam e mexem o tempo. Olha que interessante. É, é uma espécie, um reino muito mais antigo que o humano. Eles são... Eles têm uma inteligência que a gente não tem, porque eles são muito mais antigos. As pessoas... Eu que sou doido pela biodinâmica, acredito nisso... Bom, o fungo, o fungo mesmo, que o fungo está tudo ali dentro da terra, o microbioma da terra, ali tem vida, tem tanta vida, que está tudo se comunicando, que está tudo encontrando um jeito de trabalhar juntos para criar aquela uva que vai sair. Incrível, né? Acho que quando você faz vinho, você não pode tirar um pouquinho de vinho, você não pode botar ela em nenhum. Você bebe, você utiliza. Você sabe o esforço que aquela planta precisou para criar aquilo. Exatamente. É a máxima coisa. Merece respeito, né? Merece respeito, sim. É isso mesmo. Não é uma coisa para pegar e beber. Você tem que aproveitar aquilo e saber que uma planta está te dando aquilo lá, né? Tirou da terra, tirou da fotossíntese, né? Que é outra coisa. Que pouca gente se dá conta da importância da fotossíntese. E a gente... Miráculos, né? É, miráculos mesmo. Totalmente. E você está... Como é que nasceu a história sua dos teus projetos com o Alejandro Vira e o meu amigo? Bom, a Ale e eu nos levamos muito bem. Somos os dois rebeldes ali. Um pouco rebeldes. Sem causa, mas gostamos de zero. Comportamento rebelde. Então, mas já há muito tempo. Ainda tinha 20 e tantos. A gente estava ali um pouco perdido em Londres, depois de... Meu pai tinha ganhado o The Canter Man of the Year Award, que é uma coisa incrível. Acho que era a primeira vez que se dava para o sul-americano. bom, um grande honor. Mas, claro, que eu e a Ale depois nos perdimos na metade do Londres. Ninguém sabia como voltar para o hotel. Então, ali, começamos a falar, falar e achamos que tínhamos muito em comum, que tínhamos uma visão parecida de querer ter um projeto nosso. Um projeto com um espírito assim... Mais puro, mais... Um pouco... Um pouco de retorno ao passado também, né? É, na verdade, tudo muito fácil com a Ale entre nós, porque... Por agora, né? Não... Não teria nem que ter falado isso. Mas, eu me lembro um momento em que eu estava pensando no inimigo, nem como o nome, porque eu estava fazendo doutorado na história em Oxford. Eu tinha que me levantar todas as manhãs, né? Trabalhar das sete até as sete, escrevendo. Era difícil, porque... Às vezes, eu queria só sentar no sofá, ver TV e comer pizza. É, tinha que vencer aquela pessoa de todos os dias. Então, eu era a minha própria inimiga, por assim dizê-lo. E a Ale tinha sido pai aquele mesmo ano. É. Então, ele também estava num momento difícil, porque quando você tem o bebê, que você está trabalhando... Não, muda tudo. É, muito. Então, a Ale, eu acho... Ale, o que você acha do inimigo? Ótimo. Adorei. Ele foi o único que falou isso, porque tudo o resto do mundo falava um ali um pouco escuro. O inimigo, você está segura? Será que a gente vai... As pessoas vão entender o que você quer dizer? Não. Mas, a Ale falou sim num minuto. Então, geralmente, entre nós é um pouco assim. Que garrafa é essa? Gostas? Gosto. Félio Rótulo, está te gostando? Gosto. Esse vinho, o que achas? Adorei o vinho, Ale. São demais. E foi um sucesso, retumbante. É, mas eu acho que sim, foi um sucesso. Muito agradecidos os dois pela boa fortuna que temos tido com isso. É, bom, com vontade de fazer mais, né? E sempre, novos projetos. Somos sócios que gostamos de trabalhar juntos. É, bom, por agora tudo é fantástico. E você, atualmente, como é que está a sua vida com Londres e com a Argentina? Você está num pouco lá e um pouco aqui? Um pouco lá, um pouco aqui. Meus filhos são fanáticos do seu avô. Então, o único que eles querem fazer é visitar o nono. Meu filho me falou que ele quer vir sozinho. Olha, que idade ele está? Dez anos. Olha. Eu vou sozinho. Se você me deixa, eu vou. Bom, então é fácil vir para cá porque eles sempre querem vir. Também tenho meus sogros aqui no Ribeirão Preto. Então, sempre temos uma razão Eu tenho certeza que os avós apoiam essa ideia. Eu, como avô, já te adianto. Então, bom, sempre tem uma boa razão para vir. Tento vir o mais possível. Nunca é suficiente. Tempo na Argentina. Mas gosto também de Londres. Tem uma bicicleta elétrica que tem me mudado a vida. É mesmo, hein? Isso me faz muito feliz. Ao começo era muito difícil naquela cidade. Nem para uma pessoa que vende o mundo latino. É. É muito diferente. É muito diferente. Mas é fenomenal também, né? É lindo, é lindo. Nossa, adoro. Eu fui lá, na verdade, porque eu estava dando aula na Universidade de Warwick. Em Covid. Então, dava aulas até das epidemias que tinham se trasladado das Américas para a Europa e do Europa para as Américas. Olha, que interessante. Nesse momento eu explicava o que era uma quarentena, o que era uma pandemia. Mas, bom, agora todo mundo já sabe. Agora todo mundo está pós-graduado. Exato. E, Adriana, me conta, você hoje foi designada pela família para vir oficialmente ao Brasil em nome da Catena com esse lançamento aqui. Sim. Fala um pouquinho desse vinho. para a gente. Então, esse vinho se chama DV Catena. Aliás, apropriado, mas a historiadora falar de um vinho que está comemorando um fato histórico, né? Então, isso é uma comemoração dos 200 anos da independência do Brasil. Que um momento tão fascinante nem na história do mundo, a independência latino-americana. Eu acho um momento, assim, de muita emoção, de muitas ideias, de muita apertura, criatividade, né? As pessoas estão pensando num novo mundo, na construção de um mundo novo. A Revolução Francesa não está tão longe, o Napoleão está bem pertinho. Então, é um momento, assim, muito interessante na história, que eu gosto. Não é meu período. Meu período, na verdade, o século XVI e XVII, mas é um momento muito interessante. E depois é que, assim, esse vinho leva o nome do meu avô, o Domingo Vicente Catena. Ele era um homem maravilhoso. O meu nono, né? Porque agora é o meu pai o nono. Você chegou a conhecê-lo? Cheguei a conhecê-lo. Cheguei a conhecê-lo. Era muito jovem quando ele morreu, mas me lembro dele. Também, na vida, eu tenho escutado muitas histórias dele. Por exemplo, uma vez estava em Califórnia, fui, tinha um seminário sobre a família Catena. Na outra universidade. Eu pensei, ah, eu vou ter que ir. Imagina que alguém faça uma aula sobre a gente. Não acreditava que fosse possível. Mas era. Então, eu fui lá, estava alguém que tinha conhecido o meu avô. Ele me contava. Porque ele era um, tipo, muito extrovertido, assim, muito... Brincalhão. Italiano, né? Assim, caruço, assim. Ele me contava que meu avô tinha pegado ele, levado ele para o clube, porque... Mas sempre depois... Era um domingo. Ele, todos os domingos, deixava flores, porque a sua esposa morreu, faleceu muito jovem. É. Então, no resto da sua vida, os 40 anos que ele viveu, cada domingo ele levava flores para ela. E depois ele ia para o clube de italianos. É. Então, achei essa história... Bonito, né? Ele cresceu. Até se você vai para a casa dele, está cheio de flores, porque ele cresceu todas as flores para ter o ano inteiro. Que bonito. Muito bacana. Sim. Então, eu acho que esse vinho se junta uma pessoalidade nem romântica, apaixonada, com um momento histórico, romântico, apaixonado. Claro, claro. Sem dúvida. Então, eles convivem assim muito bem. Que bacana. E me conta dos seus... Eu não quero te ocupar muito, porque eu sei que está com uma agenda aí. Eu fiquei impressionado. Era uma lista enorme para você, porque querem matar a moça aqui. Bom, mas eu queria saber o seu... O teu sonho, o que você está projetando para fazer no mundo do vinho e que ninguém sabe ainda que você está aí matutando e pensando... Se eu acho que eu vou ter que te matar. É mesmo? Não pode ser. Mas é coisa boa, não? Não, na verdade, meu, agora é o que mais me interessa a sustentabilidade. O que eu gostaria, assim, o futuro, é a gente já está num processo muito importante. A minha irmã tem liderado um movimento na nossa vinícola muito importante de sustentabilidade. A gente trabalha muito com água, com a preservação de água, de bosques naturais. Então, é aquele o caminho que me interessa mais. Que legal! Fico muito feliz de ouvir isso. Então, temos, por exemplo, tínhamos muita dificuldade em trocar todas as nossas garrafas por garrafas mais livianas por causa de um problema que teve na fábrica de vidro na Argentina. Mas estamos nesse caminho. Vamos chegar o mais pronto possível. Então, tudo que é ação de sustentabilidade, tudo que é fazer que o vinho, no mundo, esteja, sabe, liderando o caminho para a sustentabilidade. É o que eu quero sustentar, o que eu quero apoiar, o que eu quero fomentar. Você leu alguma coisa sobre biodinâmica? Te agrada esse tema? Sim, mas você sabe que meu irmão só faz um... Eu sei, eu sei. A minha nora, Joana Foster, ela é maravilhosa. A gente compartilha a literatura. Ela me passa muito. Então, tenho lido um pouco. não tenho o conhecimento que tem eles, mas estou familiarizada. E, para mim, tudo que é místico também é especial, porque o misticismo é dos relacionamentos mais antigos, nem do homem com a natureza. Exatamente. Sempre tem aquele misticismo. O que posso... A ver, o historiador, o que é que o historiador quer? O historiador quer saber se ele pode compreender o que é que foi ser um português no século XVI, ser um indígena no Brasil no século XVI, como se sente, como era? Saber se isso é possível é a grande pergunta do historiador. Por isso que a gente inventou a história das emoções. Porque ali onde a gente pensou, será que pela emoção a gente compartilha uma humanidade, nem contempla uma humanidade em comum? Então, acho que no final, quando eu penso nem em mim, o que é que eu posso compartilhar com meu antepassado de faz 500 anos? Onde seja que ele estiver no... É que a gente não controla o clima. Como você é um campesinho, um peasant, você está trabalhando uma agrícola, você está sempre à mercede do clima. Esse relacionamento é o único, porque você conhece o seu... Meu pai, me lembro dele, fevereiro inteiro, ele olhando para o seu... Sabe, ele passa assim, é um relacionamento com a terra que só a pessoa que trabalha a terra conhece. É que dá o verdadeiro valor. É um relacionamento que não tem mudado quase. Porque com toda a tecnologia a gente segue sem poder controlar o clima, né? Então, eu acho isso maravilhoso, assim. Então, o biodinamismo eu respeito muito. porque eu acho que ele tenta se comunicar com aquela grande história, né? Que abarca os milhos e milhos de anos da humanidade trabalhando a terra. Que legal! Olha, adorei te conhecer. Muito obrigado. Obrigada. Eu ficaria aqui horas gravando com você. Mas eu sei que você vai ter muita coisa ainda para fazer hoje e à noite vamos nos ver de novo no jantar. Ah, que bom, eu sabia. Não é? De novo, sim. Prazer em te conhecer. Muito obrigado. Sucesso para você, Adriana. Obrigada. Não é bacana? Ela é um doce de pessoa. Então, como eu ia falando isso mais e mais vai acontecer. Acontece lá no castelo de Montepor que eles pegaram três parcelas distintas que são muito peculiares e que produzem coisas extraordinárias e eles fazem um rótulo específico. Agora, por que que isso é importante? É importante porque mostra especificidade de terroir uma coisa que a Burgonha conhece há muitos anos se você for em Chablis você vai conhecer o que é climar que são essas especificidades de solo dentro de um mesmo terroir e que produz vinhos totalmente extintos. É uma questão de conhecimento de solo de clima de exposição solar então isso vai acontecer mais e mais mas sempre vai ser caro porque são pequenas parcelas. Esse esse evento aí da da Laura Catena tem vinhos lá que são onze fileiras da da parcela tal quer dizer é uma microprodução justamente para mostrar e discutir o que é velho mundo o que é novo mundo o que é terroir e o que é especificidade de solo que são os climás Bom o Juliano me pergunta Didu o Vivino é confiável? Porque ele falou eu percebo que a avaliação dos vinhos franceses dele é sempre muito mal os vinhos são muito mal avaliados Olha Juliano eu acho aplicativo uma droga total eu não gosto disso eu acho que o mundo do vinho não tem que entrar nessa não interessa a opinião de outra pessoa interessa a sua opinião não interessa a nota do Parker do Suckling seja lá quem for você que comprou o vinho você que deve pontuar o vinho curta o seu vinho não interessa o que que adianta você veja o Parker ele não gostava de Pinot Noir ele gostava de Bordeaux o que que adianta um cara que gosta de Pinot Noir comprar um Bordeaux de 100 pontos do Parker não quer dizer nada ele gosta de outro tipo de vinho tem muito tipo de vinho e o crítico tá sempre dando o seu gosto pessoal que depende da sua formação gustativa é um assunto muito amplo e particular e depois mesmo que ele seja uma coisa ó tá o Carrelhão tá endossando aqui o meu ponto de vista mesmo que ele seja absolutamente técnico e considerando a tipicidade da região ou seja lá o que o que que isso interessa a você que é um leigo como eu curtindo a vida e curtindo um bom vinho olha eu não acredito no Vivino eu tenho casos absurdos do Vivino de importadores que botaram um monte de gente pra entrar lá e dar nota alta num vinho que importa pra ter não sei quantas estrelas de avaliação e a pior de todas né a pior de todas foi um uma fake que andou circulando por aí de um desses larápios que vende vinho de descaminho que a gente chama de contrabando ou falsificado ou seja lá o que for excetamente falsificado porque ele vendia no 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 WhatsApp andou circulando aí acho que no no Instagram também acho que foi no Instagram que eu vi eu cheguei a fazer um post sobre isso fiz a foto porque depois o Vivino apagou mas o cara esse larápio vendia um Dom Melchor Merlot não tem Merlot em Poente Alto ele não não tem Dom Melchor Merlot nunca teve e o cara teve a cara de pau de postar que o Vivino pontuou com não sei quantas estrelas eu botei a foto o vinho não existe e foi pontuado no Vivino então desculpa né bom o Alessandro pede pra eu explicar quanto é que custa pra alguém participar de um evento desses umas feiras de vinho e quantas garrafas se precisa olha por coincidência eu estive na Pro Wine uma das grandes feiras que tem de vinho aqui no Brasil lá o Cristian Burgos meu amigo que organiza e eu fiz essa pergunta que você tá querendo saber Alessandro fiz pra um expositor quer ver o que ele falou que prazer aqui o Edu Euclides e o Euclides gente já o dono do vinho aqui tá um sucesso seu vinho viu todo mundo adorando inclusive o teu Malbec branco achei sensacional muito bem feito e olha eu quero que vocês respondam o seguinte o leitor perguntou quanto é que custa pra ter um stand vou até mostrar aqui o stand ó é um stand 12 metros quadrados 12 metros não é grande porque tem stand enorme olha lá esse aqui 12 metros quanto você gastou de espaço e decoração e quantas garrafas você vai ter que abrir aqui na feira vamos lá pra 12 metros quadrados e tu a gente investiu cerca de 26 mil reais só de estrutura e decoração pô não é pouco hein bonitão tem que vender muito vinho agora tem que vender tudo tem que vender muito e quantas garrafas você acha que vai ter que abrir a gente vai abrir mais ou menos umas duas garrafas de cada vinho por dia o que vai ser volta de 60 garrafas tá não é pouco também mas não é exagerado e aqui se vende vinho não se vende só viria né eu sempre defendi isso ainda quando era expo vines mas aqui também a coisa é o contato profissional né olha obrigado tá respondido aí a questão obrigado a você de tudo saúde sucesso essa era a grande curiosidade é essa era viu não é barato bicho vender vinho é complicado construir um conceito de marca é caro é tudo caro e demorado então fique aí com essa informação o André também me pergunta se eu provei os varietais da Aurora o Marcelão o Petit Verdot e agora o Rebo e o que que eu achei eu não tinha provado mas eu tive também nessa provar a oportunidade de degustar esses vinhos e olha eu achei muito legal especialmente porque eles tem tipicidade e são vinhos de preço benefício bastante razoável gostei André agradeço pela dica Rodrigo prazer estar aqui com vocês degustando as novidades aqui da Aurora que eu queria que você falasse eu sou muito fã dessa linha de entrada que agora está com novidades tem a Rebo tem a Petit Verdot tem a Marcelan eu gostei dos três embora a Rebo foi a que mais me deu prazer me fale um pouquinho dessa linha essa linha como tu bem comentou é uma linha muito democrática que a Aurora sendo uma cooperativa tem o dever de levar pro franco brasileiro uma oferta de um produto com muita qualidade mas com custo acessível a Aurora tem mil e cento famílias cooperadas que plantam praticamente 40 variedades de uva e no momento que a Aurora consegue fracionar e microvinificar essas variedades nós conseguimos levar pro produto brasileiro exemplares com um custo muito interessante e um produto democrático muito legal Rodrigo você me surpreendeu aqui com uma novidade totalmente inesperada de uma uva da Georgia que é a Saperave e que está delicioso me conta desse vinho e desse cooperado exato então essa essa história é uma história curiosa de um outro cooperado que trouxe pro Brasil algumas mudas dessa variedade de Saperave lá da Georgia e um cooperado lá de Pinto Bandeira lá de cima de Pinto Bandeira vizinho ao centro técnico da Aurora de Pinto Bandeira resolveu plantar atualmente então ele conta com 300 plantas 300 lideiras nesse primeiro lote então da Safra 2020 são apenas 320 garrafas com venda exclusiva no e-commerce da Aurora e nas lojas próprias lá de Bento Gonçalves no segundo lote então ele vai vir com um volume um pouco maior mas é como tu comentou eu vou deixar essa curiosidade no ar pra vocês que querem experimentar esse produto ou buscar um produto de uma variedade distinta uma variedade pode-se dizer exótica né pra entrar então em contato com esses canais que eu citei e experimentar certamente eu vi que vai surpreender muita gente por ser brasileiro então é um vinho made in Brasil com muito orgulho e é delicioso parabéns muito obrigado obrigado hein bom eu queria indicar na Mistral os vinhos da Ilha da Maiorca do meu querido amigo Miguel Angel Serdar Miguel Angel é um gênio um cara que faz vinhos puros sinceros prioriza a cultura local e as uvas locais e eu provei dele agora recentemente num encontro Mistral um cava que é simplesmente extraordinário onze e meio de álcool gente sabe o que é isso charelo parelhada e macabeu mesmo processo de champanhe processo tradicional da segunda fermentação em garrafo com frutas frescas uma boca elegante um show de vinho notas delicadas cítricas olha dá pra tomar em magnum viu é pena que não tem autólise é no mínimo vinte e dois meses que garante um espumante complexo e cheio na boca sabe quanto custa duzentos e setenta e três lá na Mistral vale muito a pena o outro vinho do Miguel Angel que eu adoro eu gosto muito da irreverência dele ele é um cara um show é o blá 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 que tal olha só o rótulo do blá 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 ele custa duzentos e trinta e sete e doze lá na Mistral é o novo vinho da terra de Falanes é cem por cento da uva prensal o vinhedo é localizado na região de Felanitix e onde o solo é de argila vermelho conhecido como calvermel que fornece ao vinho características únicas e equilíbrio com a fruta produção em baixa escala as uvas cuidadosamente selecionadas a colheita é manual e a seleção das uvas é feita na chegada da bodega passa dez horas no processo de maceração seguido por prensa e encaminhadas para os barris e tanques a fermentação a dezesseis graus metade em cavalho e outra metade em tanques de concreto ele é cheio dos truques o vinho matura cinquenta por cento em cavalho e cinquenta por cento em tanque de concreto e tem oito meses em contato com as borras pode imaginar e eu tomei eu tomei e recomendo para vocês o blá 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 duzentos e trinta e sete reais o vinho top do Miguel Angel que você precisa provar um dia na sua vida custa oitocentos e vinte e oito e cinquenta e cinco e vale vale pela qualidade pela suntosidade pela experiência de você conhecer o que que é a uva Cayet Cayet uma uva típica de lá que ele resgatou eu tomei 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 olha é um dos vinhos mais emblemáticos da região de Mallorca é reverenciado e cultuado na Espanha tem elogios por críticos de todo o mundo elaborado com a Cayet como eu falei tem um caráter bastante próprio elegante vinificação tradicional em tanques de cimento e grandes tinas de madeira com controle de temperatura são vinhedos antigos da região de Mallorca com esse solo cheio de óxido de ferro e sobre rochas calcárias uma coisa muito legal 18 meses em barriga de cavalo francês muito fino tostados médios e baixos o vinho é simplesmente espetacular olha com uma carne vermelha um cordeiro nossa ou mesmo sozinho você precisa provar esse vinho um dia na sua vida bom vamos pra premium ver o que que o Orlando indica pra nós Orlando você tem muita coisa de Itália e você hoje tá com duas sugestões aqui um branco e um tinto me fala deles é esse produtor o Paolo Léo é um cara diferenciado na mulher tá ele produz vinhos com um frescor que poucos produzem ele tem um primitivo que chama Passo Del Cardinale que não é esse esse é o mais simples que já recebeu o Trebichieri por três vezes é mesmo é e com preço bastante interessante o preço dele eu não sei de cor eu posso colar e um amigo nosso jornalista brasileiro custa 220 o Passo Del Cardinale esse aí 128 olha só é bons preços ele tem um amigo nosso jornalista que foi a uma degustação lá em Napúlia e falou Orlando eu senti um vinho inteiramente diferente no meio do bloco inteiro e era esse pelo frescor que ele pelo frescor porque na realidade primitivo virou uma paixão brasileira é verdade quase não chega a ser Malbec mas é um passo europeu para quem gosta de um Malbec argentino e ele produz vinhos com uma um frescor extraordinário porque eu pessoalmente a maior parte das vezes que eu tomo primitivo não faz o meu gosto pessoal eu acho muita densidade chega a ter dulçor meio até meio xarope é isso exatamente e nesse caso não ele tem um frescor da mesma maneira que o Pinot Grigio que é um vinho também do mesmo preço 128 reais uma uva que eu adoro uma uva versátil é uma uva que ela se dá bem em várias partes da Itália produz vinhos interessantes em várias partes cada uma com uma característica um pouco diferente naturalmente na Púlia é uma região mais quente produz um vinho um pouco mais mais denso mais em algumas regiões ele é um vinho mais levinho aqui ele tem mais estrutura mais estrutura que faixa que está o Pinot Grigio 128 os dois os dois 128 poxa que belíssima compra é isso aí 12,5% de álcool Pinot Grigio e 13,5% primitivo que para um primitivo é bastante razoável exatamente maravilha obrigado Orlando o Orlando tem boas dicas né gente acho um show bom e na Weihouse também a Weihouse excelente do meu amigo Olavo Maciel tem sempre uma dica boa vamos ver o que que ele está nos indicando Olavo o Xabli também você tem coisas muito legais não é me conta aí da dica dessa semana hoje a semana Henri de Bilamon Petit Xabli 2013 um Xabli já com 10 anos um Petit Xabli com 10 anos melhor dizendo pois é já mostra que ele tem tem classe tem classe potencial porque o Petit Xabli teoricamente é o de entrada mas esse produtor faz bem eu tive aqui quando você fez a live com ele é brincadeira é muito bom e os brancos dele são muito bem feitos e esse aqui já evoluído deve estar uma classe extraordinária já mostrando os terciários abaixando um pouco a acidez mas subindo aromas espetaculares não tenho para se degustar com muita calma maravilha obrigado obrigado a você bom e a Delacroix não podia ficar de fora eu sempre passo lá para pegar uma dica do Gefra vamos ver o que ele tem hoje Gefra o que você tem hoje aqui para nos indicar hoje temos um vinho do Raber um vinho do Sul 100% do Chardonnay que chama Blombino que o Menageiro é uma cantora francesa super popular que chama Dalida que contou uma música chamada Bombina eu me lembro da Dalida era bonita muito e na Irã e esse é um Chardonnay 100% 100% o Chardonnay é interessante não é um Chardonnay do Sul da França com o toque do Rambert exatamente ele tem um pouco mais de austeridade não não é muito delicado delicado e aromático que legal muito interessante e ele está em que faixa de preço está saindo 139 reais ótimo o preço uma boa compra essa para um frango por exemplo fica ótimo frango frutos do mar frutos do mar também exatamente o que você tem aqui esse rótulo muito classudo muito classudo uma apelação muito classuda também é Crozer Mitage se chama E-la Bannière em 2021 e Domaine do Coulet 100% o Chardonnay sensacional é um vinho que é mais encorpado mas continua a ser muito elegante e isso vai funcionar muito porque vamos botar isso seria um casamento inusitador que vai funcionar bem um bárbaro que interessante essas carnes ensopadas carne de panela que o brasileiro gosta tanto o soburco o soburco também bárbaro e me diga uma coisa o produtor é biodinâmico também é um dos primeiros biodinâmicos na região e olha que legal que faixa de preço que está está saindo 313 reais belíssimo vinho grande vinho merci beaucoup gostaram gostaram gente bom eu agradeço a vocês a sua paciência e a participação se você gostou deixe um like isso nos ajuda você também pode se inscrever porque aí você fica sabendo das novidades e compartilhe me ajude a divulgar a cultura e o conhecimento do vinho gente tá certo olha o vinho faz bem pra digestão pro coração pra sua cabeça além de um monte de outras coisas que faz bem é uma taça por refeição hein saúde 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 saúde